Brincadeira de criança no sítio, criança sendo criança lá, botando a mão na terra, curtindo e muito. Enfim, estamos de volta com o AgroRecord e é chegado um dos momentos mais tradicionais desse noticiário que fala, como você sabe, sobre tudo do mundo do campo, mas que também te traz comida boa. Essa André Cremonês definiu bem, segundo ele, é pacabá. Sabe o que você vai aprender a preparar agora? Lanche rústico de pernil. Diz que leva pimenta, dedo de moça, diz que leva bacon e leva evidentemente o pernil. Aprende aí. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o chefe Everaldo Molina. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar com vocês sempre, claro. Opa, e uma mesa super colorida, tem ingredientes aqui, bem bacanas, muito legais, que todo mundo acho que tem acesso. Mas o que é que vai sair aqui? Esse é legal, que é um prato que você pode fazer com as sobras, né? Ou a sobra do pernil, ou a sobra da carne do churrasco. Pode mudar ali para o frango, pode fazer ele só com frio, só com queijos. Entra abobrinha, zuquine, entra o bacon, entra alface. É uma gama de elementos diferentes, com sabores, picâncias, acidez diferentes, que no final da soma é irresistível ao paladar. Bom, então um lanche rústico hoje, muito legal. O chefe aí já deu uma adiantadinha um pouco nos ingredientes. E é legal também, como você disse, muito versátil. Quem não gosta da... A gente vai fazer hoje com a carne de porco, né? De repente você tem aquele pernil, tá congelado, sobra de fim de ano, bacana. Fim de tarde, né? Na piscina, chegou do carnaval, pra curar aquela ressaca boa. É um lanche que vai a qualquer momento, no almoço, fim de tarde, noite. E voltando a frisar, você pode trocar o lombo suíno, você pode trocar pelo frio de frango. Não tem frio de frango, sobrou aquela carne do churrasco, você pode laminar também ela, pode utilizar ela. Não quer, coloca só frios. Ele é muito versátil, né? E esses elementos da mesa, você pode trocar também por cenoura, você vai criando uma gama diferente. Mas o legal é que nessa mistura homogênea de elementos, cada um permanece dentro de um contexto, sem ultrapassar o sabor e sem roubar a qualidade do outro. Você sente cada elemento ao estar saboreando ele. Bom, então, já que o chefe adiantou um pouco dos ingredientes, vamos a eles. Para o lanche rústico de pernil, nós vamos precisar de 500 gramas de pernil assado desfiado, 3 dentes de alho, meia cebola cortada em lâminas, 100 gramas de abobrinha cortada em lâminas, 50 gramas de tomatinho cereja, 50 gramas de cream cheese, 100 gramas de queijo prato, 50 gramas de bacon, folhas do miolo da alface, cheiro verde picado, uma pimenta dedo de moça picada, sal a gosto, uma colher de azeite e um pão francês tipo bengala. Bom, ingredientes apresentados, mas assim, já que a gente tem um elemento super especial aqui no ambiente que a gente tá, a gente vai preparar o nosso lanche no fogão a lenha? Sim, dá um sabor mais gostoso, a chapa, o queimadinho, dá uma notinha de torrefação em cima dele, fica bacana. Opa, então vamos dar uma chegadinha ali. Dando início ao nosso processo de cocção, a gente vai banhar a nossa chapa com azeite, logo em seguida a gente já vai acrescer do alho. O alho dora muito rápido, porque a chapa está bem quente, já vamos inserir do pernil. A nossa cebola, a pimenta, abobrinha, levemente de sal, tomatinho e cereja. Próximo passo agora, a gente vai colocar as tiras de bacon. Agora finalizando, a gente vai acrescer a salsinha, ela vai dar vida, aromatiza, o bacon já está bonitinho, a abobrinha levemente toscando, dando uma crocância nela. Próximo passo agora, o nosso pão já está fatiado, a gente vai entrar com o crentise. De preferência, põe o crentise na parte inferior do pão e o queijo fica na parte superior. Quatro fatias generosas do queijo prato. A gente vai abafar daqui a pouco o pão. O mioro da alface, né? Parte crocante. Essa abafada faz com que o queijo derreta. Na parte inferior. Bom, preparo super rápido, a chapa tem que estar quente, né? Quentinha, quentinha. E é rapidinho, né? Dá para preparar ali na madrugada, chegando da balada. Dez minutinhos e está pronto, né? Desfiou a carne, jogou os ingredientes na chapa quente, é rápido, prático e é a versatilidade, né? Muito bom a paladar. Exatamente. E aí é o seguinte também, a quantidade de ingredientes que nós passamos dá dois lanchos desse. Dois lanchos, com tranquilidade. Perfeito. Está bem recheado esse. É isso aí. Você aí de casa, se fizer, não esquece de mandar para a gente através das nossas redes sociais. Chefe, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua receita. Agora a gente vai... Bom apetite, né? Exatamente. É isso aí. Você aí de casa, até a próxima. Uma delícia! Fiquei tão encantado com a criançada, antes de chamar a receita, que acabei esquecendo. E tem gente que me cobra na rua, hein? Olha, dito esse ponto, final é mais uma edição do Agro Record. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela sua preferência, pela sua confiança também. Nos vemos semana que vem com mais um Agro Record. E fica aqui, naquela dica que você já está acostumado também. Aliás, oportuna e necessária. Aproveite o seu domingo! Tchau, pessoal! E até sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto